E aí, Bangalinhas aqui quem fala é a Bangalablox E aí, meu Deus, já tô sendo caçada É... Sai! Meu Deus, já começou legal, né, galera? A morri Nossa, leoa Pra quê? Pra quê, né, gente? Pra quê? Nem nasci direito Leoa é filha da mãe Opa, sai, vaza, vaza Ah, mas eu vou morder Nem vem Vaza, vaza, leões Meu Deus É, então, eu tô aqui no teste em A Acho que é o terceiro do teste em A Produção, coloca aí no canto direito Qual o número desse episódio Eu tô começando, eu tô fazendo outro vídeo Porque lançou É, atualização Meu Deus do céu Uhul Tome, idiota Sai Não vai Não vai pegar a gente Meu Deus do céu Tá É, então Teve algumas atualizações Que foi uns bugs Que foram corrigidos E... E também teve umas animações novas E obrigado por ser inscrit... Obrigada por ser inscritos Muito obrigada mesmo E... Também teve um inscrito que falou pra eu gravar um vídeo Foi desse vídeo aqui É... Depois eu... Depois a produção vai colocar o nome dele Tô testando os sons aqui Leoa Eu não tô apertando nada, gente, ó Ó, quer ver, ó Ué Ué Que foi, Leoa Eita Calma, filha Ô Ele chega É... Eu tô explorando aqui o mapa Por enquanto Tô só vendo aqui Quer dizer Tentei ver, né Tava vendo as animações ali Então É... Eu vou falar um pouquinho como que joga Que no outro vídeo eu falei Das coisas do antigo De como tava antes Mas agora eu vou falar de como tá agora E é assim Esse som É o... Ô Ô Já chega Chega O que é esse aqui Ô Ô Ô Ô Ah, tá O R senta E se aperta o R de novo Ela deita O T levanta Senta de novo Aí Aperta o T de novo Ela levanta O Shift corre Ctrl Abaixa Que é a posição de ataque, ó Tum Tum Peguei Não Qual que é o botão? Gente, eu não sei Aqui Tira a tela Tira essas coisas Se você não quiser Eu tô indo pra pedra ali Eu aposto que vai ter bicho Duvido que não tenha É... Tô vendo aqui o botão de ataque Eu não sei Não sei Aí, achei É o botão direito Que pula Deixa eu pegar essa Zebra Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ô produção Coloca uma música De perseguição Aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Gente, eu não consigo pegar Essa zebra Tá acabando Minha estamina Eu quero caçar Alguma coisa Pro vídeo Meu Deus Gente, eu tô ficando Zonza Não Sai Sai que é minha Sai que é minha Não Não é minha Ô, você roubou Meu kill Você roubou Meu kill Nossa Se eu pudesse Eu ia Nossa Eu ia te matar Sai Eu tava atrás Eu tava atrás Dessa zebra Primeiro Ah, se bem que Ela que caçou Né Então tudo bem Nossa gente Como que come Não sei como que come Gente Galera É Eu me transformei Em leão Deu vontade De transformar Mas eu já Me arrependi Eu tava testando Um pouquinho Como que era Antes de voltar E Eu não Eu não gostei Mas eu vou Só um pouquinho Pela Pelo entretenimento De vocês Então vamos lá A carona dele Uma cópia Da leoa Com juba Nada mais Tá bom Vamos indo Andando Vamos ver Se a gente encontra Alguma coisa Pra gente Caçar Não pra leoa Caçar Opa Tem uma girafa ali Vou chegar de mansinho Nela Gente do céu Nunca cacei Uma girafa Antes Opa Opa Abaixei Vamos ir de mansinho Tem outra girafa ali Vamos lá galera Ah meu Deus Eu tô muito ansiosa Meu Deus Não acredito Que eu vou Caçar uma girafa Tá Posição de ataque Só chegar mais um pouquinho Perto Mais um pouquinho Espera gente Quase 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 lá Três Dois Um E Nem vem Nem vem Que é meu Oh Não dá pra caçar Oh Que que tá fazendo Que que você tá fazendo Meu pai Que que você quer Opa Oi girafas Mas é Eu já tava de saída Valeu Meu Deus Gente Eu tô sim Oh Eu queria caçar uma girafa Nossa Eu tô tite Eu queria ter caçado uma girafa Você também Nel Você também queria ter caçado uma girafa Ai que dó Tá A gente Caça outra coisa Tá Ok Vamos lá Vamos seguir por esta direção Eu acho que essa é o sol deste Vamos ver né Vamos ver se a gente encontra alguma pedra por ai Eu lembro que eu vi a pedra olhando pro sul O sul é pra lá Então o sudeste é pra cá Vamos lá leãozinho A gente encontra a pedra grande A gente encontra o seu lar Tá ali Tá ali ó Não Não Tava entre O nordeste E o Eu acho que é o oeste Ah eu não sei Eu não sei o inglês Gatos odeiam se molhar Fazer o que né Ah eu tenho que beber água Tá Valeu leãozinho Ah só dá pra beber deitado E comer deitado Levanta ai Fio Que agora é hora da gente ir pra pedra Tá Então gente Foi removido alguns bugs Que tava aqui Que tava provocando A hiena ficava girando O cachorro também Ficava girando A carcaça Oh caramba É A girafa ganhou mais animações Foi várias coisas que atualizaram Tem uma zebra ali Gente tem uma zebra Dá pra eu Dá pra eu Caçar ela Só que pera As girafas vão querer me matar Ah eu não vou matar A zebra não Eu sei que eu tava querendo caçar alguma coisa Mas eu não vou matar ela não Agora todo mundo quer sair daqui Não quer matar alguém aqui Será que tá chegando um fim?